Oi, oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô começando um vídeo um pouquinho diferente hoje, na verdade vai ser um story vlog narrado, que na verdade está bem curtinha, mas para mostrar para vocês eu passando algumas matérias limpo que estavam acumuladas aqui na faculdade. E assim, já vai deixando o seu like, não deixa de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo, porque enquanto o vídeo vai passando aí comigo estudando, eu vou contar para vocês um pouquinho do que vai vir por aí, né? Então, gente, como eu tinha falado para vocês, eu estava com alguns projetos, na verdade algumas ideias, eu não sabia exatamente o que fazer e eu decidi que ano que vem eu vou começar outra graduação. Pois é, eu tô me formando esse ano, no final do ano eu me formo em Ciências Contábeis e ano que vem eu pretendo cursar Direito. Então, assim, eu fui procurar um pré-vestibular para me preparar melhor um pouco, né? Já que eu tô há três anos estudando só conteúdo da faculdade em si, eu ficaria um pouco perdida, né? Em relação a pré-vestibular e tal. Então, eu procurei, assim, uma forma de estar mais por dentro, né? De me preparar melhor para ver se eu consigo uma vaga e tal, numa faculdade que eu tenha vontade de estudar. E assim, espero que dê tudo certo. Eu vou começar a fazer o pré-vestibular no próximo sábado e eu vou tentar trazer para vocês aqui um pouquinho da rotina de um curso pré-vestibular, de como é a rotina dia a dia e tal, as matérias que estudo. Trazer algumas dicas sobre o Enem também, porque muita gente, provavelmente, que assiste aqui também deve fazer o Enem esse ano. Então, eu vou compartilhando com vocês algumas dicas de algumas coisas que eu vá aprendendo. É sempre bom trocar informação, conhecimento, né? E assim, vou continuar postando a minha rotina com a faculdade de contabilidade, claro, que é a minha paixão. Eu adoro, inclusive, essa matéria de perícia. É a matéria que eu mais amei no curso até hoje. Então, assim, para quem está começando o curso de contabilidade, é bom dar uma atenção especial, porque é uma área realmente apaixonante. Vale muito a pena, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião. Mas, enfim, né, gente? Eu só passei a limpo mesmo essas matérias que estavam acumuladas, então eu gravei mostrando para vocês. Minhas anotações sempre de formas bem simples. Eu uso essa caneta da Pilot, né? A BP 0.7 Nox. E, assim, eu acho ela bem pretinha. A minha letra fica boa com ela. A escrita é macia, não cansa a mão. Gosto muito dessa caneta. Tô devendo para vocês também o vídeo com as minhas canetas preferidas. Eu acho que já sai semana que vem aqui no canal. Então, fica de olho para você não perder. E, assim, né, gente? As anotações de sempre, meus marcadores de sempre, minhas canetinhas da Faber de sempre para fazer como marca-texto também. Esse tonzinho verde nessa disciplina de auditoria que eu amo. E eu tô estudando também na contabilidade societária, que estuda no mercado de ações, fusão, decisão, incorporação entre as empresas, é a matéria de consolidação das demonstrações contábeis. E, assim, essa matéria em específico, ela foi bem gratificante, assim, sabe? Bem tranquilinha de aprender. Eu gostei bastante. É uma matéria que me fez gostar mais da societária em si, né? Porque, como eu já disse para vocês em vídeos anteriores, é bem complicadinha. Mas, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar aqui no gostei, que ajuda muito o engajamento do canal. Não deixe de se inscrever para não perder mais nenhum vídeo. O canal vai entrar numa nova fase a partir de semana que vem, se Deus quiser. É isso. Também não deixe de se inscrever lá no Instagram. Ou melhor, não deixe de me seguir, né? Lá no Instagram. É Thais Studis. É isso. Um beijo. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.